Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo. Vou trazer uma excelente notícia, uma nova proposta, traz esperança no INSS. Me acompanha até o final desse vídeo para poder entender. Nesse vídeo nós vamos falar quem pode, quem tem direito, como saber se tem direito, como entrar com esse pedido e quais os problemas que envolvem a comprovação desse direito para aqueles que têm um interesse. Me acompanha até o final do vídeo, eu só pedi um grande favor. Não esqueçam, se vocês forem ajudados pelas informações que eu vou trazer aqui, de compartilhar essas informações nas suas redes sociais para poder ajudar outras pessoas, para que elas também possam correr atrás do direito delas. Já compartilha lá no seu Facebook, Instagram, Telegram, lista de amigos do WhatsApp. Já deixa aquele like, aquele joinha da confiança. Lembrando que as redes sociais são nossas armas na luta pelo direito de cada um de vocês e o canal do Unidiário já ajudou milhões de brasileiros com as informações atualizadas, pessoas que puderam correr atrás dos seus direitos. Então vamos lá. Deixe o seu comentário com a sua dúvida, a sua sugestão. Lembrando que também pode chegar até as autoridades para poder ajudar e você vai ficar atualizado. Então se você ainda não é inscrito, não é inscrito nesse canal, aproveita essa oportunidade. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações, vocês não vão pagar nada por isso e vão receber os direitos que vocês têm aí diariamente. Gratidão a todos que já participam do canal. Acontece que é uma excelente notícia. O Conselho de Justiça Federal está propondo um grupo de trabalho para fazer a análise de pagamento na justiça, a correção que garante a inclusão de salários antigos de aposentadoria do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, para aumentar o benefício foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2022. Vamos lá. Em abril desse ano, o Supremo publicou o acórdão confirmando os direitos dos segurados no documento, com cerca de 190 páginas, em que prevaleceu, ficou permanente a tese definida no julgamento, sem alterações, sem mudanças. Então, o segurado que implementou condições para o benefício previdenciário após a vigência da lei, 9.876 e 26 de novembro de 1999. Então, aquela pessoa que passou a ter condições de ter aposentadoria naquela época, 26 de novembro de 1999, a partir dessa época, antes da vigência das novas regras constitucionais, trazidas pela Emenda 103 de 2019. Então, quem aposentou entre 26 de novembro de 1999 até novembro de 2019, tem direito de escolher, de optar pela regra definitiva, caso lhe seja mais favorável, ou seja, escolher qual a melhor regra para garantir um pagamento maior do INSS. Isso é de extrema importância, por isso que eu peço que vocês compartilhem os vídeos aqui do canal. Imagina, a pessoa ter essa informação em mãos. Talvez ela tenha a condição de aumentar o valor do seu benefício, da sua pensão. Aqueles cuja aposentadoria foi entre, repito, 26 de novembro de 1999 e 13 de novembro de 2019. Para ser mais exato, do ano de novembro de 2019. O INSS chegou a recorrer dessa decisão com o pedido de embargos de declaração solicitando a paralisação das ações em trâmite na justiça. Então, o que o INSS fez? Viu que perdeu. Então, pediu para parar tudo. Paralisar todos os processos que estão em andamento aqui em 2023. Mas o STF não atendeu o pedido. É uma excelente notícia que eu estou trazendo aqui e pode ter uma reviravolta a partir de agora, no meio do ano de 2023. Enquanto isso, o que nós temos? Milhares de processos em diferentes tribunais em todo o Brasil têm andamentos diferentes, dependendo do juiz do caso. Cada juiz tem a sua ideia. Há aqueles que, em fase de execução, ou seja, já podem receber o valor, está pagando a revisão da vida toda. E há aqueles que estão em fase inicial e também os que estão parados. Então, são três situações diferentes. Já pagando, começando e parado. Preocupados com a alta da qualidade dos pedidos na justiça, os desembargadores do Conselho de Justiça Federal fizeram uma reunião... Perdão. Fizeram um documento que foi publicado no mês 5, em maio de 2023, com propostas para andamento dessa revisão. Segundo o Conselho da Justiça Federal, a maioria dos segurados terá direito a valores até 60 salários mínimos, com ações propostas no Juizado Especial Federal. Veja bem, a questão de se entrar no Juizado Especial Federal, muitas pessoas têm a ilusão de que será mais rápido, mas isso não é verdade. Depende de várias situações. E muitos acabaram se limitando, porque aqueles que foram para a Juizado Especial Federal não podem receber mais do que 60 salários mínimos. Então, deveria ter procurado um profissional para fazer um cálculo, para ver se realmente era o caso de estar se limitando aos 60 salários mínimos. Por isso que eu digo, procure sempre um profissional para fazer os cálculos. Quem sabe você não teria direito a mais do que 60 salários mínimos. Vamos lá. Mas essa é outra questão. O documento do Conselho de Justiça Federal que diz que existem 17 mil ações no Tribunal Regional Federal da Terceira Região que atende aos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. 21 ações coletivas. Sabe o que é a ação coletiva? É quando se unem milhares de aposentados e pensionistas. Essas ações coletivas lá no sul do país. O TRF4, Tribunal Regional Federal da Quarta Região que atende os estados do Sul. propostas aí somente depois da liberação da revisão por parte do Supremo. O que está acontecendo aqui? Então depois que começou a ação de revisão que foi ganho porque não tem como voltar atrás mais. O Supremo Tribunal Federal já deu ganho de causa para quem pediu a revisão da vida toda e que tem direito, é claro. Foi feito o cálculo mostrando que tem direito. Depois que começou, então já existem mais de 17 mil ações só aqui no Tribunal Regional Federal da Terceira Região fora 21 ações coletivas lá no sul do país. Surge uma preocupação. A preocupação do órgão é com a complexidade da revisão que exige a análise da vida toda contributiva do segurado. Então uma revisão que é muito complicada. é a vida inteira de contribuição do segurado. Então para a revisão da vida toda deverá ser revisado todo o histórico contributivo do segurado para verificar se com o período básico de cálculo ampliado haverá vantagens para o segurado. Ocorre que o INSS por conta das sucessivas alterações legislativas e mudanças nas formas de e registros de recolhimentos ao longo das décadas não possui todos esses dados em suas bases informatizadas de forma estruturada e confiável extraível em plano de cálculo de revisão administrativa e judiciais é o que diz o órgão. Então o Conselho de Justiça Federal está trazendo esse alerta. O INSS não tem capacidade. Ao longo dos anos mudou muita coisa. Mudou o dinheiro mudou a forma de contribuição mudou o tempo de contribuição ou seja, todas essas mudanças não foram o INSS não foi capaz de acompanhar todas essas mudanças na sua informatização. Então muitas dessas mudanças não constam. Por exemplo, tem pessoas que não têm registrado no banco de dados do INSS todas as suas contribuições mas tem documentos em casa que comprovam e existem aqueles ainda que existem documentos dentro do INSS que podem conter essa questão mas são documentos antigos e você tem que pedir solicitar esses documentos. Então como saber se você tem direito? O segurado que julga ter direito à revisão da vida toda deve, antes de tudo saber se se enquadra na regra definida pelo Supremo. É preciso estar aposentada pelo menos a menos de 10 anos então não pode ser mais que 10 anos e ter tido a concessão do benefício entre 1999 quando houve a reforma da Previdência resultou na mudança do cálculo que vem prejudicando as pessoas e 2019 data da última reforma da Previdência que acabou de vez com essa questão. Então isso ocorre porque a reforma de 2019 ficou definido que o INSS deve considerar todo o período contributivo do segurado para cálculo e também pagar a aposentadoria e não há possibilidade de mudar o cálculo. Além disso é preciso que a revisão da vida toda consulte em uma vantagem para o segurado ou seja a revisão da vida toda deve trazer uma vantagem para você procurar ou seja que o período básico de cálculo ampliado gere benefício maior do que o calculado pela regra atual. Além disso a revisão não é automática sendo necessário acioná-la pela justiça. Então se você for colocar todas as suas contribuições anteriores a 1994 mas não gerar um benefício maior não vai adiantar nada. Existem alguns casos em que na hora que se faz os cálculos o valor da aposentadoria que hoje é maior do que o salário mínimo chega a diminuir trazendo prejuízo para as pessoas. Então como é entrar na justiça? Para você entrar na justiça com um pedido de revisão da vida toda o segurado precisa ter um advogado. Embora essa ação possa ser proposta no Juizado Especial Federal que não exige defensor a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário que é o Instituto de Defesa dos Aposentados e Pensionistas não recomenda que o aposentado faça isso. Na revisão da vida toda é importante que o segurado apresente uma planilha de cálculo comprovando que a revisão dele nossa hoje está complicado aqui perdão na revisão da vida toda é importante que o segurado apresente a planilha de cálculo comprovando que a revisão dele é favorável mesmo sabendo que não vai haver redução é preciso apresentar o interesse de agir ou seja o interesse na revisão não tem que tomar muito cuidado pode ser que o cálculo seja ruim daí a necessidade de um profissional para estar fazendo esses cálculos nós vimos que nas últimas semanas agora membros da comissão de direito previdenciário da OAB a Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo detalharam enunciados publicados no Tribunal Regional Federal da Terceira Região sobre a decisão esses enunciados que foram publicados pela OAB trazem as regras do pedido para os segurados atendidos por esse tribunal que os processos em que para quem mora nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul um deles um desses comunicados da OAB afirma que as informações sobre os salários precisam estar no Cadastro Nacional de Informações Sociais que é o KINIS o seu cadastro do INSS então como faço o cálculo do salário de contribuição quando não tem contribuição no KINIS ou seja se você foi até o INSS não consta o salário como você vai fazer esse cálculo o INSS deve aceitar as mudanças na carteira de trabalho as alterações na carteira de trabalho como prova de revisão ou concessão de benefício previdenciário mas o ideal é que a gente tenha todas as informações sobre o salário de contribuição lá no cadastro o problema é que no caso dos empregados anteriores a 1982 não existe esse tipo de cadastro então a solução o que afirmam advogados especialistas em INSS é pedir a correção do seu cadastro do INSS o KINIS Cadastro Nacional de Informações Sociais de forma administrativa no INSS ou seja antes de entrar com a revisão você vai lá olha o cadastro está faltando contribuição mas você tem a carteira de trabalho que comprova pede uma revisão dentro do INSS já a revisão sobre a diferença do salário essa já é na justiça então primeiro você pede a revisão do seu cadastro incluindo os períodos que não constam da sua carteira de trabalho para que conste lá no INSS depois de resolvido isso aí você vai para a justiça então quais os problemas que envolvem a comprovação da revisão da vida toda o problema é que os registros de salários antigos não estão registrados no INSS e o segurado terá que comprová-los com algum tipo de documentação as bases de dados do INSS passaram a ser alimentadas com mais frequência a partir de 1976 com a obrigatoriedade dos empregadores que fizessem a atualização o registro anual dos seus funcionários na RAIS que é a relação de informações sociais então até 1976 não havia não existia essa obrigatoriedade e nem existia o cadastro nacional de informações sociais o KINIS então de 1976 até 1981 as informações dos segurados empregados eram prestadas pelos empregadores pela RAIS anual RAIS relação de informação social que o empregador é obrigado a fazer lá no final do ano no mês de dezembro depois disso até 1994 as informações passaram a ser mensais e não mais anuais além disso para contribuintes individuais quem paga por conta própria não existe informações lá no cadastro só vai ter o carnezinho para provar então quais documentos são necessários para ter a revisão a carteira de trabalho é o principal documento para fazer esse pedido deve ser aceito pelo INSS sem que haja necessidade de inclusão dos salários antigos no KINIS quem for pedir a revisão lá no Tribunal Regional Federal da Terceira Região que representa São Paulo e Mato Grosso do Sul antes de fazer o pedido deve solicitar a alteração no cadastro do INSS o que deve facilitar o reconhecimento do direito à revisão isso se estende também aos outros tribunais a revisão da vida toda será que ela pode ser pedida no INSS olha embora o INSS tenha aberto um espaço para a revisão da vida toda lá no meu INSS esse pedido não deve ser feito no INSS o segurado deve ir direto para a justiça foi essa uma das resoluções da jornada de direito previdenciário do Conselho de Justiça Federal no último mês isso foi lá em Brasília no Distrito Federal no mês de junho um dos documentos que foram enunciados agora no meio do ano é que ainda será publicado o Conselho definiu que a revisão da vida toda deve ser pedida na justiça e não solicitada antes no INSS então os segurados devem continuar tomando as providências de fazer a revisão da vida toda tendo em vista que no âmbito administrativo o INSS continua parado em efetivar o direito ao pedir na justiça ou ajuizar a ação sem esperar o STF o aposentado consegue congelar o prazo decadencial e aumentar o valor dos atrasados ou seja se o prazo pra você fazer o pedido você que aposentou antes de 2019 pra você congelar o prazo nesse caso você deve pra você que vai completar os 10 anos agora de aposentadoria antes de completar o prazo você perder totalmente o direito uma vez que você entrou com a ação aí o prazo fica congelado então mesmo que você faça mais de 10 anos quando não vai ter mais direito a revisão se você entrou com a ação você garantiu o seu direito então fica a dica aqui preste muita atenção quem tem mais 10 anos da aposentadoria não pode mais pedir revisão mas o prazo se você fizer isso vai ficar congelado você vai garantir o seu direito vai ser mantido então preste atenção a essa situação primeiro faça o cálculo com o advogado pra ver se realmente vai ter vantagens e já entra imediatamente com o pedido de revisão da vida toda infelizmente quem aposentou depois de 2019 não tem mais direito mas aqueles que aposentaram antes tem esse direito garantido só que passado 10 anos do início da sua aposentadoria o direito acaba lembrando os atrasados são apenas os 5 últimos anos mas você garante pelo menos algum tempo de atrasados e vai ter o aumento mensal da sua aposentadoria da sua pensão se for o caso a justiça então está propondo um grupo de trabalho para pagar a revisão da vida toda do INSS uma vez que o INSS não tem condições de fazer preocupados com o número de ações são mais de 21 mil ações só aqui no estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul mas tivemos também várias ações lá no sul do país ações no caso aí conjuntas então são ações ação civil pública quando se reúne várias pessoas para pedir o direito então como são milhares os pedidos depois de que o STF já garantiu a revisão da vida toda então estão preocupados e estão propondo para que seja a revisão feita na justiça porque o INSS não quer fazer propôs deixar isso para depois então já que está assim então vamos fazer o seguinte eles querem fazer um grupo de trabalho dentro da justiça para começar a pagar a revisão da vida toda o que é excelente quer dizer que nós já teremos boas notícias início de pagamentos da revisão da vida toda nesse ano de 2023 então já corre e procura um advogado para saber se você tem direito e entra o quanto antes com essa revisão da vida toda que não tem como voltar atrás essa o INSS já perdeu você conquistou mais o direito a essa revisão que garante aumento das parcelas mensais aumento do seu pagamento mensal para aqueles que tinham contribuições mais altas antes de julho de 1994 quando mudou o dinheiro ali para o real compartilha essa excelente informação que começa agora no meio do ano quer que eu fale mais detalhes é só deixar aqui se você teve alguma dúvida deixa aqui nos comentários para eu poder voltar desde já eu agradeço mais uma vez a sua participação a sua presença peço desculpas aqui um dia frio estou meio resfriado mas nós estamos falando aqui para quem está assistindo foi gravado ao vivo sem cortes para que vocês vejam que não existe edição estou trazendo a verdade para vocês dúvida deixa nos comentários mais uma vez eu agradeço o carinho de todos que tem deixado os seus comentários incentivo para eu continuar com esse trabalho que Deus abençoe cada um de vocês e fica um convite especial quer participar desse trabalho espero estar ajudando eu já ajudei milhões de brasileiros espero estar ajudando você também ainda não é inscrito não é inscrito aproveita essa oportunidade que é de graça inscreva-se agora aqui no canal ative o sininho das notificações daqui a pouquinho volto com mais um vídeo informativo ative o sininho e aí e aí e aí e aí